E o céu geralmente é muito no quadro, mas durante mesmo muita forma em que pede para nós, e a água fria de chuva é especial a partir da água. O vento sopra de sueste, fraco ou rubrado, com maior intensidade, mas que até os estes estacionais explorados no litoral, a sul do Cabo Monteiro. A noite vem já está fria, as temperaturas mínimas entre 6 graus e 17 graus no litoral, as máximas também vão ter gases de ouro para ser frio e com frio. Máximo entre 3 graus para o envolvimento, para estar aí em todos, para o envolvimento de brosca, porque tem outras coisas que querem para...